Música E aí pessoal, beleza? Aqui é o Evil Piu, trazendo mais um episódio da série de Minecraft Mods O mod de hoje galera, como vocês estão vendo aí de fundo, adiciona caixas ao Minecraft Só que elas tem uma animação muito legal e muito bacana Eu vou ensinar aqui vocês a craftar primeiro, né? Que é muito simples, você vai precisar de papel Aí você coloca o papel nessa posição, não precisa ser essa quantidade não Tá galera? Aí você faz o papelão, olha só que bacana Você faz o papelão pra fazer a caixa Só que para fazer a caixa, pra fazer essa fitinha, né? Que diferencia cada uma pela cor Você vai precisar tingir elas Aqui pegar o lápis azul e tudo mais E mostrar pra vocês Aí em volta você coloca Aí se você quer azul, você coloca o lápis azul Se você quer amarelo, tingir de amarelo Entendeu? Aí assim por diante Eu vou aqui já fazer a verde Aí uma coisa que eu demorei muito pra descobrir É como colocar ela ao chão Porque se você coloca o botão direito do mouse Não funciona, né? Ele mostra o que você tem no inventário aqui em cima da caixa Acho que é um bug, não sei Enfim, você tem que apertar o botão Shift mais o botão direito do mouse Aí sim você pode colocar a caixa ao chão O legal dela é que ela tem espaço para Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dezoito compartimentos, né? Não sei se é assim que fala Aí você vai e coloca normal Eu acho que tá bugando a textura, hein, galera? Não sei não Acho que bugou a textura dela aqui pra mim, viu? Hum, estranho Então, aí você coloca o item Mas olha só que bacana Eu vou clicar com o botão direito aqui E vocês vão perceber uma coisa Ela abre com duas e fecha E olha só que bacana Uma textura muito bem feita Muito bem bacana Muito bem bacana, não Muito bem legal Mas o mod é simples pra caramba Ele vai estar na descrição Ele utiliza a forge, tá, galera? Então, eu acho que é por isso que tá dando um erro Porque eu estarei, eu acho que, errado um negocinho lá Mas vocês prestem atenção lá no fórum, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessas caixas É um mod simples pra caramba Fiquem aí com o meu grande abraço Se você realmente gostou deste mod Que é bem simplinho Dê um like favorito Se inscreva no canal Porque lembrando Eu sou o Pio Um grande abraço Fuuuui